Hoje eu vou te contar como esses caras, os baiacus, podem te levar a morte. Baiacus são uns peixinhos fofinhos. Eles inflam quando se sentem ameaçados e incomodados. Eles têm uma mordida vigorosa. E eu tive inúmeros privilégios de encontros com diferentes espécies. Muita gente ama, adora os baiacus. Se você não souber limpar o baiacu adequadamente e a carne for contaminada, no momento em que você estiver limpando, aí esse peixe pode te levar a morte, como já levou a morte muitas pessoas ao redor do mundo. Ou seja, a especialidade de limpar um baiacu é só para os grandes mestres japoneses. Você quer ver um baiacu bem de perto? Tem diversas espécies diferentes aqui mesmo no Oceanic Aquarium de Balneário de Camboriú. Eu sou o Richard Rasmussen e eu estou no Oceanic Aquarium de Balneário de Camboriú.